Boa tarde gente, então pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês aqui, alguns resultados já, nessas dendróbes aqui que eu plantei nessa bucha, olha aí, e no final do vídeo eu vou especificar melhor e falar sobre o assunto, viu gente, porque tem muitas pessoas que não é muito fã de fazer esse tipo de coisa aqui, até porque não tem uma duração boa, né, essa bucha com o tempo ela rasga, mas aí eu quero esperar um pouquinho aqui para mostrar o resultado final no decorrer do tempo, né, no final do vídeo eu vou estar falando gente, agora eu quero falar para vocês de uma planta que muitos aí já conhecem no mundo orquidófilo, é uma espécie de oncidium, esse oncidium gente, ele tem uma tonalidade muito interessante, acompanha aí na tela, viram aí né gente, muito linda a planta, uma cor diferenciada, né, preta e amarela, eu acho que essa cor combina, uma cor bem legal, apesar de ser opostas assim, né, totalmente diferente, e o que eu quero dizer gente, que esse varicose, um baldim, é uma planta que muitos a tratam como uma planta difícil de cultivo, é, mas tudo é igual eu falo, é observação, sempre, é você entender a sua planta, é você estar olhando, buscando conhecimento, sempre lendo, sempre buscando tudo aquilo que venha complementar seu conhecimento, e as dicas aqui também que nós damos no Youtube, é, e também gente, adubação é muito importante para as plantas, você ter, tem pessoas que preferem cultivar as orquídeas de forma natural, sem adubo, sem nada de químico, só que esse adubo, ele é um adubo orgânico, ele não faz mal, porque ele é um adubo que, ele não tem química nele, dele, então ele só valoriza, ele só vai agregar bons valores para suas plantas, e o que eu quero dizer, que isso é só um mito, de que o baldim é uma planta difícil de cultivo, na verdade, é, você tem que saber entender a planta, você tem que regá-la, é, essa que eu vou estar mostrando para vocês, ela está sendo cultivada aqui de forma rupícula, em pedra, né, e usando também esse adubo, para poder estar complementando aí no cultivo, é, uma planta que enraiza bastante desta forma, ao contrário do que se vê por aí, né, tem pessoas que nem gostam de cultivá-la em vaso, porque fala que ela dá poucas raízes, ou até mesmo, é, não sai nada ali de raiz, então, eu vou mostrar aqui, muito enraizada a planta, uma planta que está belíssima, e só esperando ali o ponto certo para dar sua flor, acompanha aí, gente. Pessoal, a planta está aqui, eu peguei um exemplar, para mostrar para vocês o resultado, olha quantas raízes que essa planta tem, gente, é o resultado desse adubo, é, que eu quero estar disponibilizando para todos vocês, esse adubo, gente, que ele está na nossa loja virtual, eu vou deixar aqui para vocês, é, o link na descrição do vídeo, e também você está no mercado livre, na loja virtual, você vai adquirir esse adubo num preço bem melhor, tá, gente? Então, acompanha aí, muitas raízes, raízes novas, soltando unhas ali, né, você vê que a planta está aqui, pega, é, como eu disse, de forma rupícula, plantada em britas, né, lembrando que quando você for plantar em brita, gente, lava, bem lavada as britas, tá, é, se possível aí, esterilize elas, para poder você ter uma confiança, é, naquilo que você, é, está colocando para a sua planta enraizar, e vejam aí, o adubo, né, já colocado ali no pé, da orquídea, né, ali na, é, próximo ali dos seus, das suas raízes e rizomas, e rizoma, né, então, é o resultado, uma planta com vegetal muito bonito, né, bem saudável, e com raízes exuberantes. Gente, falar de raiz é sempre bom, né, é sinal que a planta está bem, é sinal que a planta está saudável, é, e, aparentemente aqui dá para vocês notar que é uma planta muito bonita, e é o resultado desse adubo, como eu disse, e não só do adubo, mas também do seu bom cultivo, da sua rega, da sua observação, da sua luminosidade, que você tem que estar colocando de forma boa para a sua planta, é, dar sequência aí no seu ciclo de vida. Vamos lá que eu vou mostrar o adubo agora. Pessoal, o adubo é este, é, esse adubo que é feito aqui em parceria com o um grande produtor de orquídeas, ele faz esse adubo, o adubo que ele usa nas plantas dele, é, e que eu uso aqui nas minhas também. Em parceria com ele, eu pego o adubo, já pronto, e, embalo ele aqui com o nome da nossa empresa, que é a Especial Orquídeas. Esse é um adubo Bokashi, né, mas o Bokashi, gente, é só um nome que se dá para essas misturas, existem vários tipos de Bokashi, esse daqui é uma mistura diferente, ele vai aqui numa formulação de torta de mamona, farinha de osso e melaço. É, como eu disse, mostrei ali o resultado, é um adubo que vai bem aí em Catleias também, é, e esse adubo, gente, ele está custando na nossa loja virtual R$30,00, e ele tem um quilo aqui, tá, joia, compensa para vocês, porque tem uma quantidade legal aqui, que dá para você, é, estar colocando aí na sua coleção. Então, se tiver interesse, está na descrição do vídeo aí, viu, gente? E eu estou usando esse adubo, é muito bom, eu tenho um outro tipo de adubo aqui também, é, no decorrer da semana aí eu quero estar falando, é, sobre esse outro adubo, mas hoje, em específico, esse adubo aqui, que é da Especial Orquídeas, é, Rainsuri. É, esse adubo aqui, gente, é um adubo para você prosperar com as suas orquídeas e mantê-las sempre lindas, e quando for vir a floração, que venha com florações lindas e exuberantes para, para que você possa, é, observar e ficar ali admirando a beleza da floração e os aromas também, está caindo água aqui, porque o Júnior está molhando as orquídeas aqui agora, as de toquinho. Valeu! Pessoal, plantar orquídeas em buchas, é, não é assim uma coisa que é muito comum de fazer no mundo orquidófilo, é porque a bucha, ela não aguenta muito, ela acaba rasgando, ela acaba ali quebrando e pode soltar e, é, até danificar a sua planta, é, se caso ela cair no chão, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu fiz isso aqui como experiência, né, já saiu aqui uma floração muito bonita desse dendróbio, que é o dendróbio pariche pink, antes eu já é, tinha mostrado para vocês aqui uma floração que deu também do dendróbio zittai, é, essa bucha, ela tem aproximadamente aqui umas 15 mudas de espécies diferentes de orquídeas e todas dentro do gênero dendróbio, é, mas aí vem a pergunta, por que que eu estou fazendo isso nesta bucha, é, com, é, um tipo de técnica que pode vir aí a desmanchar no futuro, pode não aguentar, pode rasgar aqui e a planta acabar caindo no chão, é, então, eu vou explicar para vocês agora, mudando um pouco de assunto, gente, vocês estão vendo a raiz aí, né, todas elas estão enraizando, vários cakes aqui nesse dendróbio ludigésico, ó, vem uma floração aqui também, gente, ó, nesse, que é um rombel, tá vendo? Tem dendróbio variegata no meio, tem muita coisa bonita, em especial essa linda florida aqui, que é a pariche, é, pink, né, que eu estou mostrando, um dendróbio de extrema, beleza, e que eu vou ficar muito feliz assim que eu alcançar o objetivo aqui, vocês podem ver aqui que tem até muda de bucha, né, até mudinha de bucha tá nascendo aqui, gente, através da semente da própria bucha que tava lá dentro. O que acontece é o seguinte, é, eu fui colocando, gente, por dentro dessa bucha, é, esfagno, musgo, né, e isso vai enchendo ela ali por dentro, fui misturando alguns adubos bocaches e ali tá o motivo ali também, né, ajudando essa planta a impulsionar ali as suas raízes e isso, essas raízes vão ali entrelaçando umas nas outras, é, no musgo, quando assustar essas plantas vão pegar umas ali as outras, enraizar umas nas outras e independente da bucha rasgar ou não, essa planta vai ficar consistente ali, é, naquele musgo, por conta de várias raízes, é, misturadas umas às outras. Então, a bucha eu coloquei pra servir de sustentação, pra que essa ideia minha desse certo de várias orquídeas, é, plantadas num só ambiente. Poderia ser num toco? Poderia, mas eu quis fazer essa experiência dessa forma pra ver o resultado e passar pra vocês. Claro que tá longe ainda, né, delas enraizar bastante, mas eu vou cultivando aqui e no decorrer dos meses eu vou mostrando aí resultados pra vocês, pra que você possa fazer na sua casa, é muito simples. Você rasga a bucha aqui com o estilete, ó, aqui por exemplo, gente, ó, vou cortar aqui, aí eu abro um pedacinho, né, coloco o musgo lá dentro, é, aí eu envolvo esse musgo, claro, nas raízes da planta ali, enfio ele ali dentro da bucha e depois passo aqui, ó, vocês tão vendo que tem um, aquele, aquela presilha de plástico, tá vendo, que eu sempre falo nos toquinhos, eu uso ela aqui também pra fechar, tá vendo, vou mostrar uma aqui que tá melhor, tá mais visível. E é isso, gente. Agora pra despedir aí da floração dessa princesa, que é muito bonita, uma planta linda, os dendróbios, dispensa comentário, né, gente. Mas vejam como tá ficando bonitinho aqui, todos eles estão enraizando, olha aí, brotos novos, né, de todas as plantas estão brotando, né, e isso é o resultado que tá dando aqui. A gente fica feliz de tá, é, adquirindo conhecimento através da prática. Então, pessoal, pra quem não conhece, assistiu o vídeo aí, eu sou o Rony Lacerda da Especial Orquídeas, se inscreva no meu canal no YouTube, deixe um like, compartilhe no Mundo Orquidófilo. Ah, não se esqueça de ativar o sininho pra você receber notificações dos novos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!